O filme é do Coringa, mas quem está rindo é o Warner né, planejei esse trocadilho o filme virou uma máquina de fazer dinheiro galera e no ritmo que está indo vai acabando dando mais lucro que Vingadores Guerra Infinita Como é que pode isso? Que números são esses? O que significa para o universo cinematográfico da DC esse lucro todo que está gerando esse filme? É o que a gente vai ver nesse vídeo agora Ei Nerd Tranks, Peter aqui, se os filmes super-nóis estão bombando por que não os filmes da DC né, durante os últimos 10 anos a Warner tentou encontrar uma maneira de pegar uma fatia desse bolo, ela merece, não é verdade? Para quem não lembra a produtora dominou no passado com os filmes do Batman né do Superman enfim, nos anos 80 e 90 a DC era a rainha tipo dominava mesmo, era hegemonia, inclusive fiz até um vídeo pouco tempo no meu canal secundário mostrando essa guerra entre Marvel e DC Será que não tinha como a DC voltar a fazer muito dinheiro com filme de herói? Tipo, acabou para DC? Depois surgiu a Marvel? Acabou? Com filme de herói? Talvez não, mas filme de vilão, Coringa sacudiu as bilheterias e vai mudar tudo na produtora Como é que um filme de vilão pode dar mais grana do que o filme dos maiores heróis da Marvel? O povo pirou? Tipo, mudou a plateia? Não, são números que eu vou explicar para vocês Antes de falar sobre isso, galera, deixa um joinha Ajuda o canal, thumbs up! E inscrição no canal também é muito bem-vindo, se você está aqui agora e não se inscreve de jeito nenhum Nada muda sua mente, bom também não sei como é que eu vou fazer, vou mudar, mas enfim Só fica aí meu pedido, tenho certeza que você vai se amarrar, você pode estar perdendo o vídeo, hein? Vamos lá, se liga, das 6 maiores bilheterias de 2019, 5 são de produções da Disney Vingadores Ultimato, é claro, tem que estar na lista O Rei Leão, Aladdin, Toy Story 4 e Capitã Marvel Quem também está nessa lista é o Homem-Aranha Longe de Casa, que não é da Disney, mas assim Faz parte do SEMI, foi trabalhado pela Disney Impressionante isso, concorda? Só que você sabe quem já está ali na sétima posição de maior bilheteria do ano? Ele mesmo, Coringa Até o momento, o filme que conta a origem do maior vilão do Batman é o recordista histórico do mês de outubro Nenhum outro filme da história do cinema faturou tanto nesse mês E se liga nessa, Coringa também acabou de bater outro recorde, acabou de se tornar um filme de censura R Pra adultos, né? Com a maior bilheteria de todos os tempos Ele passou Deadpool 2 e correu pro abraço, não é verdade? Foi um baita de um recorde isso Depois de 3 semanas em cartaz, Coringa atingiu 785.5 milhões de dólares de bilheteria Deadpool 2 fatura até hoje 785 milhões de dólares, ou seja, já foi, acabou Passou por meio milhão de dólares, mas passou, não importa, se passasse por um real já passava Era um dólar, né? E a gente tem que considerar também que Deadpool 2 teve um relançamento com censura baixa Olha isso, vários cortes, né? E aí faturou 47 milhões de dólares só com aquela versão de Natal Deadpool jogou baixo aí, né? Mas é isso que ele faz, concordo, não é verdade? Coringa não, Coringa tá só no primeiro lançamento, você nem se vai relançar Então é o seguinte, a Warner nem teve que apelar e relançar a Coringa todo cortado, olha isso Eu acho que nem tinha como cortar a Coringa, não dá, né? O filme é tenso, barra pesada, né? Do começo ao fim Não é só tirar o sangue aqui, tipo uma violência ali, não dá Vai por mim, cara, não é filme pra criança, né? Não é, não dá Mas o Warner nem precisou fazer isso, Deadpool 2 já são águas passadas Coringa agora, galera, é o campeão dos filmes de censura R Isso é muita coisa, isso é um marco na história Mas que história é essa de passar a Vingadores Guerra Infinita? Você tá me perguntando isso, né? Aí entram em cena as estimativas E outros fatores que muita gente não sabe Então a gente tem que apresentar números pra vocês A primeira estimativa é que Coringa chegue nos 900 milhões de dólares Se juntar cinemas do mundo inteiro Lançamento de TV, serviços de streaming, DVD O ciclo completo de vida de um filme, sabe? Tudo que o filme pode arrecadar É muita grana, 900 milhões Mas aí você deve estar pensando, né? Pô, Pedro, mas peraí, Vingadores de Matos não fez muito mais do que só nos cinemas? Sim, fez Nem precisa ir muito longe Aquaman, que ainda é o filme de maior bilheteria do Warner Chegou em mais de 1 bilhão de dólares Só que Coringa tem uma coisa que nenhum desses filmes tem Custo baixo Aquaman custou uma nota preta pra Warner Pensa nos efeitos especiais, galera Pensa no tamanho do elenco Nas viagens pra filmar em outras cidades, locações, essas coisas Alguém tem que pagar o hotel da galera, né? Pagar transporte, pagar comidinha de todo mundo A equipe grande Não sai barato filmar nessas locações Não É muita despesa Agora pensa, por exemplo, em Vingadores Guerra Infinita Pensa no orçamento pra fazer aquilo Segundo fontes de bastidores O filme da Marvel custou por baixo Por baixo, hein? Meio bilhão de dólares Meio bilhão Juntando com mais meio bilhão de custo de marketing O negócio foi lá nas alturas, concorda? A Disney dividiu lá em 24 vezes Parcelou no cartão E tá pagando as prestações até hoje Foi até na casa de Bahia Tá fazendo escambau pra conseguir pagar isso Ou seja, esses filmes podem ter rendido mais que Coringa E é muito difícil se Coringa passasse de bilheterias Até porque Coringa é um filme de censura alta Nem todo mundo pode entrar pra assistir Você e teu amiguinho meio que atreve não pode Vai ser barrado Mas eu quero ver Não pode Você vai ver Peppa Pig É assim Mas Coringa, galera, custou muito pouco A informação que a gente tem É que a produção do filme saiu por só 70 milhões de dólares Se liga, galera 70 milhões de dólares Isso é mais ou menos Só o que a Marvel paga de salário Só de salário Pro Robert Downey Jr. e o Chris Evans juntos Por exemplo Paga os dois e já estourou o orçamento do Coringa inteiro Coringa também teve custos de marketing mais baixos Aparentemente a Warner gastou 120 milhões de dólares Pra divulgar o filme no mundo todo E eu aqui fiz de graça, hein Fala sério, hein Nem pra rolar um patrocínio A camiseta, a canequinha do Coringa Pô, Warner Eu sei que tem alguém Alguém que conhece Alguém que conhece alguém da Warner Vocês estão me vendo Eu fiz bastante propaganda pra vocês Eu sei que você vai Você deve estar assim agora Não sei de nada Você sabe sim Resumindo A gente tem aí um filme que custou menos de 200 milhões no total E vai render 900 milhões de dólares Se esses números se confirmarem Coringa vai dar mais lucro que Vingadores Guerra Infinita Eu tô falando de lucro, né Faturamento menos despesa É, rapaz Aqui também Tá jogando sem matemática Ou seja, jovem mancebo A Warner achou a mina de ouro É uma fórmula que os filmes de terror Vêm fazendo há décadas, né Baixo orçamento Lucro elevado Por isso que eles investem Não são aqueles blockbush de efeito Estilo 007 Velozes e Furiosos Não, rapaz Aquela coisinha mais humilde Humildezinho Que dá um cascalibão Nesse ano a gente teve, por exemplo Itch a Coisa, capítulo 2 Que custou aproximadamente 35 milhões de doletas E faturou sabe quanto? 209 milhões Eu tô te falando Por exemplo Se você tem 35 milhões Vamos supor que você só tenha isso Só Você pode investir Num filme desse E retornar no 209 Tá valendo É um investimento bom Pra esses caras Que fazem esses Esses cursos de financiamento aí Que ensinam você a ganhar dinheiro Pergunta pra eles Se não é um bom investimento também Que eles só falam Não, não, não É dividendo, né É tesouro É selic Mas bota no filme Pra ver se não vai dar mais dinheiro Teve também outro filme Teve um filme Nós Que custou somente 20 milhões de dólares Pra ser feito Mas voltou 175 milhões Galera É muito lucro É por isso que sempre tem filme De terror no cinema Vocês vão se perguntar Mas peraí Ninguém Não é tanta gente Que assiste filme de terror Pois é Mas o pouco que assiste Dá muito lucro Então sempre vai ter Eles sempre são baratos de fazer Se viralizar Se agradar a galera Virar fenômeno É muito lucro Pra quem investiu E agora o Warner achou O jeito de competir com a Marvel Com filmes sérios De censura alta Baixo custo Bilheteria forte Aí é fórmula Deu muito certo Eu tenho certeza Que eles vão querer repetir isso Nos cinemas E digo mais Mais Eu duvido que a Disney Tenha ficado assim Contente com o Coringa O Coringa Que tem que rir né Das seis maiores bilheterias do ano Cinco Praticamente todas São da Disney E no sétimo lugar Vem Coringa A Disney sentiu impacto Pensa bem cara Tudo bem Que você vai falar assim Ah mas é sétimo Ah mas é sétimo Cara os caras não gastaram lá Pode apostar Anota minhas palavras A gente vai ver filme de censura alta No semi também Anota Não Pintelou Anota Nesse momento Deve ter alguém lá dentro Já trabalhando nisso Caramba Olha aqui Bobby Iger Eles ganharam muito dinheiro Com isso Agora nossa vez É verdade É hora de volta Dead Bull can Sabe né Coringa galera Mudou o jogo Virou a mesa Tá tudo diferente Bora combinar Foi merecido Isso é só o começo Se vem mais filme Parecido no futuro Com certeza Abriu o leque Abriu a porteira Sabe Bora ficar de olho Nisso tudo hein Quanto mais filme Melhor pra quem Pra nós Que somos nerds Né Obrigado galera E não esquece Reforça no joinha Aqui embaixo É um clique pra você E ajuda muito E você vai receber Em décimo Não é nem dobro Você merece Quando você ajuda os outros E eu vou te falar o seguinte Pra mim mais importante De tudo isso É a sua inscrição aqui Sem a sua inscrição Eu não existo Eu não sou nada Muito obrigado Por você fazer parte Desse canal De coração É um agradecimento Que eu venho trazer pra você Em nome de toda a equipe do ENEM Você é fera de verdade Até a próxima galera Fui